E a Paraná suspendeu o julgamento do registro do deputado federal mais votado do Paraná depois de pedido de vista. O relator já se manifestou pela regularidade da candidatura de Deltan Dallagnol. O ex-procurador da República, que recebeu 344 mil votos dos paranaenses, ainda não teve o registro deferido pela Justiça Eleitoral por conta de ações de impugnação da candidatura movidas por adversários e partidos políticos. O caso foi ao plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná ontem. O relator do caso, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, apresentou voto favorável ao deferimento do registro da candidatura de Deltan. Entretanto, um pedido de vista feita pela juíza Flávia da Costa Viana adiou para a próxima segunda-feira o final do julgamento. Os pedidos de impugnação foram apresentados pelo candidato a deputado federal, Odvaldo Calixto, do PL, pela coligação PT-PV-PCdoB e sustentam que Deltan estaria inelegível por ter pedido exoneração do Ministério Público Federal quando havia um processo administrativo aberto contra ele. Também é alegado para impugnação a condenação de Deltan, no Tribunal de Contas da União, na apuração sobre o pagamento de diárias durante a operação Lava Jato. O processo envolvendo o ex-procurador é o caso mais demorado de registro de uma candidatura em pauta no TR a Paraná. Na semana passada, o Ministério Público Eleitoral se manifestou dando parecer favorável ao registro de candidatura. Em sua manifestação, o MPF ressaltou que a decisão do TCU está suspensa por recurso judicial e que os processos administrativos no Conselho Nacional do Ministério Público não resultaram em punição a Deltan. Então vamos lá, é importante falar algumas coisas aqui. Primeiro, que essa perseguição, que é mais do que visível, veja que é o processo mais demorado de julgamento de uma candidatura na história do Paraná, então está clara a perseguição aí, não é contra o Deltan, não é contra o CPF do Deltan Dallagnol, é contra a Operação Lava Jato. Até porque se utilizam como argumento procedimentos sem pé nem cabeça promovidos pelo TCU, lá pelo apadrinhado do Renan Calheiro, chamado Bruno Dantas. Então, não são procedimentos que têm uma seriedade evidente. Pelo contrário, eles têm aí suspeitas, inclusive, de pedidos políticos. E outra coisa, os paranaenses já disseram o que pensam sobre o assunto. Conferiram a Deltan a maior votação dessas eleições. Mais de 340 mil paranaenses disseram que querem ele deputado federal. Eu tenho aí para mim que isso é mais do que suficiente para o próprio Judiciário Eleitoral entender que a candidatura é sim válida e que a candidatura, mais do que válida, é um pedido da sociedade paranaense. Eu não gosto desse termo, escola, mas os petistas adoram dizer que as urnas absolvem. Então, nesse caso aí, já que o pedido é deles mesmo, boa parte dos pedidos de impugnação são do próprio PT. O PT que entenda, então, o que as urnas disseram. Reforço, eu não concordo com isso. Mas já que é para usar a lógica petista, estão os petistas que usem a própria lógica para esse caso e entendam que o paranaense aprova a Operação Lava Jato e elegeu o Doutor Dallagnol, elegeu o Sérgio Moro e a vida vai seguir assim.